Fala aí pessoal, gente, eu acabei de acordar e olha isso, tá tudo escuro, a luz no meu quarto acabou, sim gente, eu não sei o que tá acontecendo, se foi só aqui em casa, só que assim gente, como eu tô sozinho aqui no meu quarto, eu tive a brilhante ideia de, e se a gente zerasse o Pou RTX, galera, o que será que acontece? Bom, agora gente, deixa eu ver que horas que é, agora galera, é 3h32 da manhã, galera, ou seja, eu tô sozinho no meu quarto às 3h32 da manhã e eu vou tentar zerar o jogo do Pou RTX, eu andei pesquisando antes galera, e eu descobri que sim, é possível a gente zerar o Pou RTX, eu nunca zerei antes, então vai ser a minha primeira vez fazendo isso, lembrando galera, que se você é novo aqui no canal, já aperta aí pra se inscrever, deixa o seu like aí no início do vídeo, e pra quem não sabe galera, o Pou RTX é esse monstro aqui, eu chamo de monstro gente, porque eu achei que ele é um pouquinho bizarro, comenta aí nos comentários se você também tem medo do Pou RTX, comenta aí porque gente, eu tenho um pouco de medo dele, deixa eu tentar ligar a luz aqui gente, pera aí, é gente, a luz acabou total, total gente, eu tô zerado sem luz, e eu tô sozinho dentro do meu quarto, não consigo dormir, então vamos juntos aqui né galera, tentar descobrir o que que acontece se a gente zerar o Pou RTX, o celular já tá aqui comigo, gente, eu vou sentar aqui no chão mesmo, pera aí, bom gente, eu vou sentar aqui no chão, deixa eu pegar aqui a cadeira gente, pera aí, eu vou deixar a cadeira aqui, porque eu vou colocar o celular aqui em cima gente, gente, é muito bizarro, já aconteceu tipo da luz acabar de madrugada na sua casa do nada, comenta aí nos comentários gente, porque aqui do nada a luz acabou, e é isso gente, eu tô aqui sozinho no escuro, bom, eu acho né gente, eu acho que não tem ninguém ali fora, tomara que não né, bom gente, cadê meu celular, ó gente, eu tô com meu celular aqui, nossa tá muito escuro gente, pronto galera, eu já tô aqui no Pou RTX, e olha isso gente, eu tô com 506 moedinhas, que eu não faço ideia da onde surgiram essas moedas, sim galera, eu não sei da onde que surgiu, porque até onde eu lembro galera, eu tava só com 30, 30 e pouco, gente, da onde que surgiu essas moedas galera, gente, sério, tomara que essa luz volte logo gente, porque eu tô com medo gente, eu vou tá jogando esse jogo sozinho, sozinho não né galera, porque vocês tão aí junto comigo me ajudando aqui, então vamos lá galera, vamos ver o que que vai acontecer gente, lembrando deixa o like aí no início do vídeo, bom galera, como que funciona? Aqui no Pou RTX, pra gente conseguir zerar ele, a gente tem dois modos, a gente tem o Speed Run, que significa que a gente tem que zerar o mais rápido possível, aí você tem que ser muito rápido e você consegue zerar, e também tem o modo normal galera, no modo normal é tipo, normal, tipo o que que a gente tem que fazer no modo normal? A gente só zera, tipo a gente só passa de fase, mas você deve estar se perguntando, tá Lucas, mas como que se zera? Bom, basicamente galera, a gente consegue chegar até o level 50 de cada um desse jogo, eu acho que é de cada um, bom, do coraçãozinho verde ali, desse coraçãozinho verde ali de cima, é até o level 50, eu não sei daquele do impostor ali, quantos que é, mas eu sei que se a gente chegar até o level 50 a gente consegue zerar o jogo, então hoje a gente vai tá zerando, pra ver o que que acontece, a gente vai tá zerando primeiro no modo normal e depois no modo Speed Run, que é tipo no modo acelerado, dizem que no modo acelerado acontece um negócio muito bizarro gente, e eu tô ansioso pra descobrir, não é à toa que eu tô gravando esse vídeo às 3 horas da manhã né galera, justamente pra ver o que que vai acontecer, e também a luz no meu quarto acabou e eu não tenho nada pra fazer gente, então bora lá gente, bora descobrir juntos aqui o que que acontece, quem aí vai embarcar nessa jornada junto comigo, então deixa o like aí e vamos lá gente, eu já entrei aqui no jogo, tá no modo normal galera, vamos lá gente, pronto, consegui, o bom galera é que de tanto eu jogar esse joguinho aqui, eu já até basicamente decorei mais ou menos cada fase gente, tipo eu já sei como que funciona, como que vai ser cada fase, tipo aqui vai aparecer aqui no canto, quer ver ó, ó lá viu gente, sempre vai ser no canto, esse daqui é só você ficar parado, ó, eu tive que mexer um pouco, senão eu ia perder, é, vamos ver qual que é o próximo, ai gente, esse daqui é o mais difícil gente, porque, não, agora não tá tão difícil, bico, eu errei, mas agora não tá difícil, esse daqui também gente, esses dois, eu acho, na minha opinião, que é os mais difíceis gente, mas por enquanto não tá difícil ainda, vocês vão ver daqui a pouco gente, vai começar, será, a gente já tá no, a gente já tá no level 8 gente, lembrando que é no level 50, quer ver ó, vai começar a ficar tudo muito rápido hein, muito, gente, gente, nossa, eu não cheguei a gaguejei, tá ó, esse daqui é as flechas, qual que é esse? Ah, nossa gente, esse daqui também é um pouquinho difícil, esse daqui você tem que ser rápido, vocês vão ver quando começar a acelerar gente, nossa, vai ficar muito rápido, sempre, sempre a gente tem que sair dos cantos, vocês viram gente, eu tava lá no cantinho ó, aí apareceu várias flechinhas lá gente, a gente tem que ter muito cuidado com os cantos, tá aqui, vamos ver, ó, ó, aqui, esse daqui é aqui no canto, tá aqui, viu gente, gente, se eu tivesse no canto lá, provavelmente eu teria perdido, tá, esse daqui, chega uma hora gente, que não dá nem tempo, tipo, é muito rápido, ó, a gente já tá no level 14 galera, olha esse, a gente já tá no level, opa, opa, gente, se tivesse no modo speedrun, speedrun, eu já teria perdido galera, porque eu tô indo muito devagar, não, mas peraí gente, eu tenho que focar mais, vai, eu vou focar bem gente, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, ai, eu tô falando gente, esse daqui é muito difícil, gente, peraí, a última vez e aí a gente vai no speedrun, nossa gente, já tô com 540 moedinhas gente, já pensou que eu consigo 5 mil agora, gente, nesse vídeo, aí dá pra gente comprar a poção gente, tá, vamos lá gente, vai, vamos lá, vamos correndo, vai, todo mundo torcendo, agora a gente consegue, a gente já tá no level 4, bora lá, bora lá, bora lá, corre, é só a gente ficar parado, esse daqui é só você ficar parado, aí viu gente, é muito fácil esse daqui, aqui, pronto, pronto, lembrando que nunca, ai gente, não, 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 peraí, calma aí, aqui, pronto, a gente já tá level 7 gente, vai começar a aumentar a velocidade, o bom galera é que quando aumenta a velocidade, você sobe de nível mais rápido galera, e até agora nem o sinal da luz aqui de casa, eu acredito que provavelmente nem volte hoje gente, eu tô sem sono galera, então por isso que eu tô aqui gravando o vídeo gente, nossa gente, sério, eu tô com medo, vamos ver o que que vai acontecer gente, o que que é isso, ah tá, nossa, isso daqui também é difícil gente, nem tanto também gente, é só a gente se esconder bem nos cantinhos aqui ó, que aí a gente tá de boas, pronto, tá, tá fácil, por enquanto tá fácil gente, por enquanto eu não vou negar, tá muito fácil, tá tranquilo, mas a partir do level 20 eu acho que começa a ficar rápido, gente, estamos no 14 ó, já tá acelerando, já tá acelerando gente, já tá acelerando, ai gente, ó, ó, ó como que ficou, ó, 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 já tá mais rápido, tá, não tá tão rápido ainda, mas tá mais rápido, foi, tá, vamos lá, gente, tá, 16, a gente já tá no level 16, score 16, só que a gente pode falar level né gente, olha isso, nossa gente, nossa, tá aqui, será que a gente já vai conseguir chegar no level 50, no modo, gente, eu nunca consegui chegar no level 50 no modo normal, consegui chegar no speed run, tá gente, já tá ficando rápido aí ó, já tá ficando rápido, agora eu vou ter que ficar com a outra mão aqui gente, porque eu sei que vai ficar muito rápido, nossa, nossa, vocês viram isso, nossa gente, nossa, de novo, ai gente, eu não gosto desse daqui gente, é mais difícil, ainda apareceu duas vezes, nossa, esse daqui é fácil, nossa, ué gente, por que será que aquele lá tá, ixi, ixi, nossa, 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 foi muito rápido, foi muito rápido, galera, 31, 31 gente, 31, 32, 33, 34, 35, 35, opa, nossa gente, eu não vou conseguir, será que eu não vou conseguir, 36, ih, já tá vermelho gente, 36, 37, 38, 39, nossa gente, tô com medo, eu tô com medo gente, eu tô com medo, porque vai ficar muito rápido, 40, 40, 40 gente, 40 gente, 40, 40, ai, ai, tô com medo, rápido, 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 tá aqui, pronto, pronto, tá gente, tá de boa, boa, tá de boa ainda, tá de boa, ai, 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 começou a subir umas flechas rapidão ali gente, aqui, 46, 46 galera, 46, aqui, aqui, gente, ah, tá de brincadeira gente, eu tô com 684 moedinhas galera, tá galera, agora vamos ativar aqui o modo speedrun gente, pronto, começou, nossa gente, começou, eu tô aqui dormindo, vai galera, agora tá valendo, vai gente, agora a gente tem que ser o mais rápido possível gente, porque, gente, vamos tentar sem eu perder nenhum, gente, será que eu vou conseguir, vamos ver, ó, tá verdinho, por enquanto tô, 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 tô de boa gente, será que eu consigo, será que acontece gente, se a gente fosse em perder nenhum, mas eu quero saber mesmo o que acontece se a gente chegar no level 50 no modo speedrun galera, ui, 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 eu tô com medo, gente, esse daqui é o mais chato gente, sério, esse daqui é o mais chato, nossa, eu perdi, deixa eu ver meu celular, no chão, quase quebrei meu celular, gente do céu, quase que eu quebro meu celular, tá gente, eu vou aqui tentar, quando eu estiver chegando mais perto do level 50, eu volto com vocês, pronto galera, eu já tô aqui no level 46 gente, vamos lá galera, será que eu vou conseguir gente, já tá até vermelho o coraçãozinho ali, mais um e eu perco gente, não, 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 falta só um gente, falta só um, falta só um, ai, 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 eu tô com medo, 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 opa, 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 o que que é isso, o que que tá acontecendo, o que que tá, o que que tá acontecendo, o que que é isso, ai, gente, o que que é isso, Nossa, gente O que está acontecendo? O que está acontecendo, galera? Nossa, é muito difícil Eu consegui Yes Vamos ver o que eu ganhei O que eu ganhei? 250 moedas, 500 moedas, gente Eu consegui Eu consegui zerar o Power Gente, eu consegui zerar o Power RTX Até agora eu não acredito, gente Caraca, eu até esqueci que eu estou sem luz Aqui no meu quarto, gente Tá, vai, mas vocês viram a cara que ele ficou quando eu ganhei? Gente, ele fez uma cara muito nervosa É muito bizarro, sério, tipo, muito bizarro Mas então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Corre para lá assistir esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo